Cabeça. Você falou aqui pra gente que você é de Minas, originalmente. Qual a cidade lá? Oliveira. 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 Centro-oeste de Minas, fica a 150 quilômetros de Belo Horizonte, 450 de São Paulo. E você disse que a partir dos seus 16 anos você nunca mais morou no mesmo lugar por três meses seguidos. Eu fiquei 29 anos sem voltar pra minha cidade e ficar mais de três meses. Em 2020, quando eu saí do Botafogo, logo em seguida teve a pandemia, ali até eu ir pro próximo clube e eu fiquei ali alguns meses. Depois disso, sempre me fixo ali e espero ali pro próximo clube que eu vou. Então, eu tô ficando ali. Fiquei muito tempo longe da minha mãe, dos meus irmãos. Eu perdi meu pai com nove anos de idade. Mas hoje eu consigo ver, principalmente quando não tô trabalhando, meus sobrinhos crescerem. Tô mais perto da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus amigos de infância. Enfim, tô ali curtindo um pouquinho da vida mais pacata, da vida mais tranquila da cidade do interior. Pode crer. Cara, deixa eu te perguntar isso, porque você falou do seu pai agora e geralmente o jogador, né, que a gente sempre fala aqui que tem uma impulsão muito forte pelo pai, pela mãe, a ser, né, a ser impulsionado pra ser jogador de futebol. Como é que você entra nessa vida pra ser jogador de futebol, cara? Você sempre teve essa veia pra ser jogador e tal? Como é que você iniciou? Sempre, 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 porque eu ouço da minha mãe contar as histórias, do meu pai também, porque eu tive meu pai até os nove anos. Mas assim, desde que eu me entendo por criança, gente, era aquela coisa de querer ser jogador de futebol. ali, nas ruas, nos campinhos ali, e querendo um dia ter uma oportunidade de jogar futebol. Então, assim, a gente antigamente, acho que nem usa, não se usa mais esse termo, mas é do ovo mesmo. É da gema, do DNA de, pelo menos, tentar ser jogador. Aí, minha vida foi assim, sempre. E quem que eram os caras que você assistia assim, você fala, putz, você é esse cara aqui? Eu era fã incondicional do Zico, né? Zico. O Zico é daquela toda minha... Eu sou de 75, aquela geração toda, quando Copa de 82, que eu lembro que eu pude assistir com meu pai na época, e depois aquela geração toda dos anos 80, do início dos anos 80 do Flamengo, que veio pra arrebentar tudo, e era flamenguista quando eu era criança, né? Então... Era? É, porque eu digo, é, porque você, pouco não, você perde totalmente, porque você vira um profissional e aí acabam, assim, porque você hoje, por exemplo, hoje eu torço muito pros alguns amigos, vai jogar um time contra o outro, torço muito, muitas vezes, tirando, é lógico, alguns clubes que eu tenho muito carinho, né? Aqueles que eu trabalhei e joguei. Mas você vira muito torcedor daquele companheiro, daquele amigo seu que tá ali no momento, então... Cara, você consegue precisar, porque isso não é um negócio legal, eu sempre escuto isso, né? Você consegue precisar, qual é a virada de chave que você fala, putz, eu perdi essa parada de ser o torcedor e agora eu vejo só profissionalmente. Por que que isso acontece, cara? Quando você... No meu caso, foi quando eu virei profissional. Jogador. Jogador mesmo. Jogador, como jogador ainda. Sim. Então você acaba perdendo ali, porque é a sua vida, você é o seu pão de cada dia, é o mundo do futebol mesmo, você, cara, tem que defender as cores da quem tá te pagando, da instituição que você tá defendendo, que você passa o dia a dia, das pessoas que estão ao seu redor, então é totalmente ali você voltado pro time que você tá defendendo. É maluco imaginar isso, né, cara? Porque assim, é o Coringão. E vamos supor que, sei lá, em algum dia eu vou trabalhar no Palmeiras. Pô, o Palmeiras tá me sustentando, meu irmão, tá dando comida pro meu filho, sabe? Mas é muito louco só de imaginar que eu posso deixar de ter essa parada do Coringão e tipo, valorizar o Palmeiras. É muito loucura isso pra mim. Por isso que eu te pergunto, que é doido pra pessoas assim que não trabalham no futebol entender isso. Eu tive isso muito tarde, né? Explico rapidamente por quê. Porque se tratando de um time de infância, eu fui trabalhar no Vasco, que é o maior rival do Flamengo, já velho, né? Já como treinador, nem como jogador. Então assim, nem lembrei disso, sinceramente, porque minha vida, eu me entregava 200% ali pro Vasco. O desejo maior era ganhar do Flamengo, era ser campeão no Vasco. Então assim, você esquece totalmente aquele lado de torcedor, aquele lado de infância, né? Porque depois quando você começa a jogar, eu fui profissional com 19 anos. Nossa, mas foi tarde também, né? Fui tarde. Eu fui 19 pra 20 no Guarani. Eu me profissionalizei no Guarani. Eu disputei até a última Copa São Paulo e ali me profissionalizo. Então, você esquece totalmente aquele time que você torceu. O que é legal é quando você tem um encontro com o ídolo. Primeira vez que eu encontrei com o Zico. E eu fui jogar no Flamengo. Pô, isso é legal pra caramba, né? Eu tô vestindo a camisa do clube que eu era torcedor, que eu vou jogar ao lado do Renato, do Romário. O Renato, eu gostava muito do Renato também. Então assim, aí é legal pra caramba. É uma satisfação a mais, né? Você tava em 95? 8. Não, 98 depois. E já ainda tava, né? O Romário tava. O Romário ficou ainda depois, 99, 2000. 2000 não, né? 2001 ele foi... Não, 99, 98 certeza. 99 certeza que ele... Eu vi até uma reportagem agora há pouco. 98 ele tava, cara. Era ano de Copa do Mundo. De março do Flamengo na época. Foi um pecado a gente... O campeonato foi meio bagunçado também. Mas a gente acabou não ganhando o título. Mas foi uma experiência fantástica. Porque era um dos meus sonhos como atleta jogar no Flamengo.